Na madrugada de domingo para segundo, uma motocicleta foi furtada ali na rua Barão de Lucena, no bairro Nova Esperança. Trata-se dessa motocicleta aqui, uma Honda Bis de cor vermelha, placa OHS 7419. Porém, a polícia hoje, realizando um patrulhamento de rotina, ali no anel viário, próximo ao cemitério da linha 6, localizaram este veículo. Eles foram fazer uma consulta na placa do veículo e foi constatado que era a mesma motocicleta que havia sido furtada. Diante da situação, foi identificado que ela estava com adulteração na placa, ou seja, estava OHS 7418, sendo que a placa original é OHS 7419. Foi constatado que havia uma restrição de furto-roubo nessa motocicleta. Diante dessa situação, o veículo foi trazido à delegacia de polícia civil, juntamente com o suspeito que estaria juntamente com ela e com esse suspeito havia também um capacete. Ambos foram trazidos à delegacia de polícia civil, confeccionado um boletim de ocorrência e, posteriormente, o caso foi entregue sob os cuidados do comissariado de plantão. Agora, o veículo está aqui na delegacia à disposição da restituição do legítimo dono. Importante ressaltar que, para a pessoa restituir o veículo, é necessário apresentar os documentos que comprovem que realmente a motocicleta seja dele. As imagens são de Leandro Janjobi e Jefferson Santos, para o Jornalismo da SIC TV.